Saída com o Internacional no primeiro tempo, à direita do V de o Inter, à esquerda o Vitória. E aí está, no apito do árbitro, Sérgio Albonim, começa a partida, começam as emoções da sexta rodada no Brasileirão 2009 para a Internacional e Vitória do Beragilmo em Porto Alegre. Quarta-feira o Inter começa a decidir a Copa do Brasil contra o Corinthians. Olha a sobra do Cleipson de longe. BFC 100% futebol. Muita gente aí nas imediações da área do Inter, a bola vem por cima. Quase que deu ali para o Anderson Martins. Mas já havia impedimento nesse ataque baiano. Voltando aí o Anderson Martins, que tem 21 anos, ele é cearense, 1,84m. Você está revendo o lance aí, realmente posição irregular. O assistente da FIFA, Carlos Berkenbrock, levantou a bandeira. Leandro Domingues, o cara que fez o gol da Vitória da equipe baiana sobre o Grêmio, né? Por 1 a 0 no Barradão, no último minuto de jogo. Olha o Adriano, está esperando o cruzamento. Roger, a bola foi direto para o gol. Que chegada do Vitória, hein? Quase que surpreendeu o Michel Alves, que ainda conseguiu tirar. Você está revendo o lance, ó. Adriano, cruzamento aconteceu, a bola com muito efeito. Tapinha no Michel Alves. Primeiro escanteio da Vitória do jogo. Aí o capitão Bolívar olhou para a área do Vitória, a bola vem por cima. Tentou fazer o toque de cabeça ali, o Thales Cunha. PFC 100% o futebol. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Boa chegada do Juliano, perna direita do Juliano. O Viáfara ficou muito bravo com a marcação do Vitória. O Inter descolou mais um escanteio. Você está revendo o lance aí, ó. Vinton, desviou no meio do caminho. A bola quase traiu ali o Viáfara. Reveu o lance, ó. O Wallace enfiou o pé na bola e conseguiu tirar. O Elton tem 21 anos. Lançamento dele ali buscando a participação do Roger. Melhor para o Dani Moraes. O Gleitson enganou o Leandro Domingues. O chute vem de longe na trave. Quase o gol do Vitória. Um chute de muito longe do Wanderson. Se safou o Internacional, hein. Segue na pressão o Wallace. Boa jogada no Wallace. Ele encara a marcação do Thales Cunha. Olha o Wallace. O Wallace vai levando todo mundo. Mas chegou e cometeu a falta por ali o Marcelo Cordeiro. Olha o lance do Wanderson. Na trave do Michel Alves. Olha a chegada do Vitória de novo. O passe era para o Adriano Leandro Domingues. E Michel Alves. O Vitória está chegando e chegando com força. Outra boa trama da equipe baiana. O Leandro Domingues para a defesa do Michel Alves. Como a gente está revendo aí, ó. Dani Moraes resolve a parada para o Internacional. Sai legal, Dani Moraes. Thales Cunha agora contra-ataque do Inter. Aí o Thales demorou muito. Thales Cunha de muito longe. Viáfara! Quinto escanteio do Inter no jogo. O Thales resolveu fazer o que o Apoti tinha feito na jogada anterior. Foi levando todo mundo. Passou do Wellington. Antes da chegada do Wallace. O chute. Viáfara para o escanteio. A chance é de longe. Tomou distância ali. O Wellington. E pelo jeito ele vai batendo ali mesmo. Bateu de longe. Michel Alves foi buscar. Arriscou o Vitória. E o Michel mandou para o escanteio. Você está revendo aí. Terceiro escanteio do Vitória no jogo. Para você curtir de novo. A chance do Vitória. A defesa do Michel Alves. O Bozileiro dividiu e perdeu. Apodi conseguiu a jogada. Apodi está esperando o cruzamento. O Roger. A bola passou por todo mundo. O Adriano desperdiçou. Veio de trás. O Adriano na boa jogada no Apodi. Você está revendo aí. O Apodi ganhou na corrida do Dani Moraes. E conseguiu o cruzamento. A bola não chegou no Roger. Mas o Adriano apareceu batendo. E acabou desperdiçando. Você viu como o Maicon pulou e não alcançou, né? Outra vez Apodi. Ficarou a marcação do Dani Moraes. Colocou de um lado e pegou do outro. Cruzamento do Apodi. Roger ajeitou. Pintou a chance. E Michel Alves. Uma defesaça no chute do Leandro Domingues. Para salvar o Internacional em Porto Alegre. Olha como o Roger deixou de lado. Leandro Domingues. Juliano. Jogada ensaiada para Sorão do impedimento. O Viagra pegou, mas já havia impedimento. Apodi na sobra. Ele aposta a corrida com o Juliano. Levou a melhor o jogador do Inter. Juliano tenta o lançamento buscando o Sorão. A bola passou por todo mundo. Andrezinho vai no fundo. A bola não chegou a sair, não. Aí o Tyson. De longe, Tyson. BFC 100% futebol. Juliano. Carlos Alberto em cima. Tyson com Juliano. De longe. BFC 100% futebol. Ronaldo Santos aí indicando três minutos, né? Até 48. O Atlético Mineiro é o líder. O Internacional é o segundo. Os dois e deram 14 pontos. Estão em vicos. A expulsão, mano. Já tinha o cartão amarelo. O Elton, né? Número 16 do Vitória. Recebeu o segundo. Está fora. Vitória nesse fimzinho de jogo com o Amendo. Ele recebeu aos 42 do primeiro tempo. Está reclamando ali o Elton, né? Mas não tem jeito, não. Célio Amorim no finzinho. Expulsa um dos pendurados no jogo do Vitória, né? Agora a bola fica com o time do Internacional. E aí está. No apito final do árbitro, Célio Amorim termina o jogo no Beira-Rio em Porto Alegre. Zero Inter, zero vitória pela sexta rodada do Brasileirão 2009.